Os irmãos fiolos aqui ó Ó, lembra da trollagem do banheiro lá que eu tava mostrando pra vocês aí ó Os caras tava falando pra garraça Bom, tem um lazaretto aqui agora Tamo junto, é o canal do Broto Batista Broto Batista, se inscreve aí no Broto Batista Broto Batista, é isso aí Parece o nome de feijão Galvinho, não saiu, não saiu Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu Vamos lá, tamo junto